E olha, essa época do ano é considerada a pior quando o assunto é arrecadação para entidades assistenciais da região. Se não bastasse a crise, no começo do ano as pessoas estão cheias de contas e acabam abrindo mão das doações. A gente gosta de se sentir feliz com a vida que a gente tem, que a gente pode demonstrar a felicidade também de cada um e cada um demonstrando a felicidade vai melhorar a vida de todo mundo. E aqui o senhor é feliz? E aqui eu sou feliz. A felicidade tão comemorada pelo seu Carlos mora com ele aqui no Lar São Rafael, que existe há mais de 50 anos em Presidente Prudente. Atualmente são 81 idosos, entre homens e mulheres, que encontraram nesse espaço um apoio para a última fase da vida. Mas a mão que conforta também pede. Para que toda a atenção tenha continuidade, as irmãs que administram o local precisam de ajuda financeira. Elas organizam festas, eventos, bazares, tudo para reforçar o orçamento. Mas no início do ano, as doações chegam a cair até 30%. Além disso, a doação pelo programa Nota Fiscal Paulista, que era uma das fontes de renda, teve alteração neste ano. Até o ano passado, eram permitidas as urnas nos estabelecimentos, onde as pessoas consumiam e doavam ali a sua notinha sem o CPF. Hoje, com a mudança do governo estadual, do governo do estado de São Paulo, houve-se essa alteração. Agora não pode mais ser a doação do cupom. A própria pessoa vai baixar o aplicativo da Nota Fiscal Paulista, ela mesmo com o seu CPF vai estar fazendo essa doação para a entidade. É importante que continue. Que continue, sim. Até por conta da nossa obra, é um dinheiro a mais que entra. Já está durando quase três anos uma obra de ampliação que vai criar um espaço maior de convivência. E 28 novos quartos até com acesso por elevador. Tudo para atender recomendações das autoridades. Atender as vigilantes sanitárias, atender que fiquem três pessoas em um quarto. E bem ajeitadinho, porque nós agora temos quartos, são de seis, oito camas. Aí agora não permite isso. Se eu tenho condições de ajudar aqui, aqui nós estamos, está ó, no trisco, está no fio. Senão nós vamos para a rua. Dos idosos, para as crianças. Esta outra entidade está há 58 anos tirando os pequenos da rua. Moram aqui meninos e meninas com idades entre 0 e 18 anos. E ainda tem também os assistidos que vêm participar dos projetos e depois retornam para casa. No total, mais de 200 menores são atendidos com educação, esporte, cultura e também alimentação. Apesar de receber verba pública, ela é insuficiente. E para manter os trabalhos, eles precisam mensalmente de mais 40 mil reais. Janeiro, fevereiro tem uma baixa, a causa dos impostos, das festividades, né? Então isso prejudica muito a manutenção da entidade. Não é fácil manter a entidade com esse déficit. Não é fácil. No ano passado, a instituição precisou até fazer um empréstimo para não prejudicar os trabalhos. A criançada em situação de vulnerabilidade social tem acesso a atividades esportivas, uma biblioteca bem caprichada e aulas que complementam o ensino escolar. E tudo isso custa, inclusive o salário dos funcionários. Só que o benefício para a sociedade não tem preço. As crianças aqui têm dignidade, com certeza. Elas têm uma boa alimentação, a gente faz um trabalho psicológico muito importante, a gente profissionaliza, a gente garante cidadania. Isso é muito importante para a Presidente Prudente. E aí Obrigado.